Olá, boa noite. Você já está assistindo o Consumidor em Pauta. Pois é, estamos nós de volta aqui, 6 horas da tarde, e a gente entra para falar para vocês de todos esses assuntos que vocês já sabem que são tratados aqui no Consumidor em Pauta, de segunda a sexta-feira. Então, vocês podem, aliás, vocês devem fazer as perguntas, porque esse programa é um programa de utilidade pública e ele é feito exclusivamente das perguntas que vocês mandam para nós. Então, vou dar o endereço para vocês para que vocês possam fazer as perguntas. Primeiro, vocês podem perguntar através do nosso e-mail, que é consumidorempauta.com.br. Podem perguntar também através do nosso WhatsApp, que é prefixo 51 e o número é 985-946-773. Esse programa é repetido às 7 horas da manhã. Quer dizer, se você perdeu alguma partezinha do programa, amanhã às 7 horas tem chance de recuperar. E também, se você está no Facebook, se você tem uma página no Facebook, está viajando, está andando pela cidade, pode assistir o nosso programa só acessando esse endereço que está na tela e que diz facebook.com.br Então, vocês assistem assim o Consumidor em Pauta ao vivo. Nós estamos falando aqui de casa, porque você sabe, nós estamos numa pandemia, estamos vivendo uma quarentena e eu estou aqui no meu escritório e está no escritório também quem vai participar hoje, que vai responder sobre o direito do consumidor. E eu tenho o prazer muito grande de trazer aqui, mais uma vez, um dos fundadores desse programa, um dos criadores do Consumidor em Pauta, que é o doutor Santini. Boa noite, doutor Santini, tudo bem? Boa noite, Machado Filho, boa noite a todos. Tudo ótimo, né? Aguardando que a gente volta à normalidade o mais breve possível. Mas, nos cuidando muito porque é necessário, principalmente nós que estamos na faixa etária de risco. Mas estamos muito bem de saúde, isso é importante. Doutor Santini é um homem que se cuida, ele anda de bicicleta, ele faz exercício, ele faz tudo, mas todo mundo devia agir assim. Mas, se você não pode fazer tudo isso, quando sair de casa, não esqueça de levar a sua máscara, tá? Por favor. Doutor Santini, nós podemos abrir o programa falando sobre as dificuldades que o consumidor tem tido com as lojas fechadas. Agora nem tanto porque as lojas estão começando a abrir. Agora, aos poucos, as lojas estão reabrindo, eu escrevi aqui. Mas, muita gente reclama, pois tenta adquirir um produto e o comércio, em sua maioria, permanece fechado. Como é que se resolve esse problema? Como é que está sendo feito esse tratamento entre o consumidor e o comércio? E o comércio, é. Essa relação de consumo sempre se dá entre dois atores desiguais. Um é pessoa jurídica e o outro, que é o consumidor, pessoa física. Então, aí que caracteriza a relação de consumo. Nós vivemos numa economia livre no Brasil, graças a Deus. Então, nós temos uma liberdade. Agora, olhando sobre a ótica, nós temos duas óticas. O consumidor está ansioso, inclusive, para voltar junto ao seu fornecedor, pelo motivo de a gente ficar muito tempo afastado e por necessidades, muitas vezes, básicas. Então, ele passa no local onde ele já tinha uma certa fidelidade e não vê aquela loja ou aquele estabelecimento comercial ou do prestador de serviço funcionando. Essa é a ótica do consumidor. Agora, por outro lado, se tu olhares pela ótica do fornecedor, ele tem um custo fixo, custo de pessoal, que são variáveis, etc. E ele pondera, muitas vezes, se tiver uma demanda baixa de cliente, não paga os custos nem fixos e nem variáveis. Mas, tem o risco dele não abrir o comércio e, quando ele voltar, o consumidor que tem uma necessidade diária ou semanal, ele vai buscar um substituto. E aí, perdeu aquele consumidor que era fiel ao seu estabelecimento. Mas, em tese, nesse momento, o que tem que predominar é o bom senso. Não existe nenhuma exigência legal para que o fornecedor abra mesmo que o decreto assim o permite. Não há uma exigência, porque muitos deles fecharam e não voltam mais. Isso a gente vê não só em Porto Alegre, em outras cidades. Mas, esperaram muito, tiveram um custo e aí, muitas vezes, esse custo tem o aluguel, a qual o proprietário do imóvel não cedeu a encontrar um denominador comum sobre esse custo de aluguel. O que o empreendedor faz? Fecha o negócio. Então, é um momento de paciência para o consumidor e o fornecedor, mas eu acredito que, em breve, e à medida que vai avançando, aqueles que sobreviveram na ótica dos fornecedores terão o maior prazer de receber de volta e tratar dignamente o nosso consumidor. Que bom. Tomara que, daqui a pouco, as coisas todas se resolvam. Que tudo fique bem, que essa pandemia acabe e que o comércio volte a fluir normalmente, como sempre foi aqui no Brasil. Doutor Santini, eu tenho uma pergunta aqui do Juan José. Juan José. Ele comprou duas passagens internacionais, mas não viajou por causa da pandemia. Ele pagou uma prestação das oito que ele tinha que pagar. E parou de pagar. Botei nas pequenas causas. O seguro eu continuo pagando pelo cartão de crédito. E pergunto. Posso acionar o seguro do cartão? Em tese, sim. Aliás, esse nosso consumidor, ele deveria, se ele não fez, deveria fazer imediatamente o cancelamento do pagamento, depois da primeira prestação que ele já efetivou, à operadora e administradora do cartão de crédito. Isso é importante. Porque aí, ele autorizando o cancelamento, não há mais o desconto e não cria nenhum débito, nenhum passivo para esse consumidor. Ele deveria, se não fez também, comunicar à companhia ou agência de viagem que fez esse pacote ou comprou só a passagem, no sentido, dizendo que surgiu um imprevisto para todo mundo, não só para o consumidor, mas também para o fornecedor, e que ele não tem interesse de ficar com o crédito para utilizá-lo no futuro. Se ele tem o seguro, ele aciona, mas eu acho que não é necessário se ele realmente comunicar à operadora, à administradora, melhor dito, do cartão de crédito. Eles vão fazer um protocolo e, a partir daquele momento, ele deixa de pagar as prestações vincendo. A primeira, se o seguro cobre, provavelmente ele vai ter o benefício atendido. Caso contrário, como ele já entrou com uma ação no Juizado Especial, contra a companhia aérea, provavelmente a primeira audiência, que é em breve, 30, 60 dias, vai ser proposta uma medida conciliatória, porque, nesse momento, mesmo que eu tenha o meu direito assegurado pelo Código de Defesa do Consumidor, eu tenho que ter uma extrema boa vontade e bom senso para construir uma solução que seja boa para o fornecedor e o consumidor. A próxima pergunta é da dona Angélica, ela mora aqui em Porto Alegre. Ela diz o seguinte, tive um pequeno sinistro com o meu carro, coloquei por cima de uns tachões, aqueles tachões que tem no meio da rua, com o impacto, duas rodas estragaram e o setor de direção também precisa de troca. A franquia do seguro é de R$ 1.500, o orçamento fornecido pelo mecânico é de R$ 2.400. Nas duas vistorias feitas pela seguradora, o conserto foi negado, porque o valor seria menor que o da franquia. Eles alegaram que conseguem as peças mais barato, mas não podem me fornecer. Do que me adianta um orçamento fitício mais barato se vou ter que pagar o conserto mais caro para o mecânico e ficar sem o auxílio? E daí, doutor Santino, o que a dona Angélica faz? É, eu sempre, na nossa franquia, é escolhida por nós quando assinamos um contrato de seguro, de automóvel, qualquer residência, etc. Ela estabeleceu um valor de R$ 1.500, ela fez dois orçamentos e o valor aproximado dos dois fica em torno de R$ 2.400. Agora, tem um detalhe. Se ela usar o seguro, ela perde aquela pontuação que a gente chama de bonificação e cujo, na renovação desse seguro, a gente tem um desconto significativo. Por outro lado, a companhia, e isso é importante entender, a companhia tem uma série de oficinas credenciada à companhia de seguro e, portanto, esta companhia tem poder de barganha, não só no serviço como nas peças. Então, provavelmente, eu não vou aqui emitir minha opinião de suspeita à companhia de seguro, parte do princípio que todas elas são idôneas, ela ofereceu um conserto pelo seguro num valor menor que a franquia. Então, aí é uma decisão da consumidora. Eu, sinceramente, entre R$ 2.400 e R$ 1.500, eu faria o cálculo se vale a pena eu pagar R$ 900 a mais e não perder a bonificação ou aceitar a proposta da companhia. Agora, a escolha é dela. Por exemplo, se ela for numa credenciada da companhia e ela não se agradar do serviço da infraestrutura desta oficina, ela pode pedir uma segunda ou terceira opção. Mas faça esse cálculo. É melhor aceitar a proposta da companhia e perder a bonificação ou eu pago por fora e não uso o meu seguro. Isso aí é mais ou menos, doutor Santini, como quando a gente manda fazer um serviço em casa, né? Tem esses tipos que fazem tudo e fazem qualquer coisa e fazem tudo errado. Agora, tem um especialista que cobra um pouco mais, mas faz bem. Então, a gente tem que ser... E aí, Machado Ferri, o detalhe que afetou o sistema de direção. Então, aí, a segurança de um automóvel é um dos itens prioritários para a segurança da nossa vida. É, claro. Evidente que sim. É. A outra pergunta agora é da dona Isabel, que mora na cidade de Erechim. Ela disse que passou o final de semana em Tramandaí e, ao olhar a vitrine de uma loja, ela se interessou por um par de sapatos com um preço que estava razoável. Ela entrou, provou o sapato e, quando ela foi pagar, a moça do caixa informou um preço bem superior ao que estava na vitrine. Consultei a vendedora e ela me disse que o preço da vitrine estava errado. Saí sem efetuar a compra e, ontem, ao passar novamente pela loja, constatei que o preço da vitrine não foi modificado. Ela quer saber se a loja está certa, doutor Santini. Não, não. Em absoluto. Uma vez... Olha aqui, Isabel, aí, de Erechim. Se você verificou e tinha um produto, o sapato, com preço exposto, mesmo que venha a ter um preço superior, vale o que está na mercadoria. Então, tem que praticar o preço menor, favorecendo, aliás, favorecendo não, sendo justo com o consumidor. E a Isabel fez mais. Ela deveria, lamentavelmente, tanto a vendedora quanto a caixa, insinuar ou deram um golpe, dizendo que aquele preço não valia. Se fosse, no meu caso, e aí a Isabel teve uma segunda chance, ela pode ter uma terceira, ela fotografa, vai lá, compra, vai lá na caixa, paga. Agora, se ela não quiser receber o preço exposto no produto, chama a polícia. Porque aí é o seguinte, aí é má fé do fornecedor. Ou ela volta à loja e fala com o gerente para ver uma solução amigável. A outra solução, Isabel, talvez você encontre um sapato melhor do que esse, com preço em condições que você pode pagar, e esqueça desse fornecedor. Mas o ideal é que tu chama a polícia, depois de tiver uma prova documental, seja um folheto ou uma fotografia do preço, e eles têm que bancar, sim, o preço que foi informado no produto. Não interessa a informação suplementar ou complementar da caixa ou da vendedora, que aquele preço não valia, valia um preço superior, isso não vale. Doutor Santins, deixa eu lhe fazer uma pergunta pessoal aqui, uma curiosidade minha. As lojas não são obrigadas a colocar o preço dos produtos que estão na vitrine? Isso não é uma lei? Claro, isso é uma lei, um decreto do Ministério da Justiça, que foi estendido a todos os PROCONs municipais e estaduais, e aí a função dos PROCONs é o seguinte, e a Isabel pode fazer isso, inclusive, aliás, não só a Isabel, todos nós como consumidores, quando não tem preço no produto, ou uma tabela, digamos assim, que seja joias, aí tem joias muito pequenas que não caberia o preço, mas tem que ter uma tabela identificando o produto e do lado o preço. Inclusive as condições à vista, se tem ou não tem desconto, e se a prazo tem ou não tem o juro, e informar qual é o juro mensal e anual. É obrigado, caso contrário, denunciar no PROCON. Como tem loja que não põe preço na vitrine, tem muita coisa que a gente vê produtos na vitrine, fica louco para comprar, mas eu não sei quanto é que custa, então acaba não comprando. Mas Machado, você é um consumidor consciente, eu faço isso, loja que não bota preço, eu não entro e não compro mais, pode me dar de graça, é uma posição minha, porque é uma obrigação deles e não estão respeitando o consumidor. A próxima pergunta é do Dionísio, doutor Santini. O Dionísio mora aqui na cidade de Porto Alegre. Ao chegar em casa, o Dionísio foi informado pelo porteiro do prédio onde ele mora que havia uma encomenda no nome dele. Ele foi até a portaria do prédio e verificou que se tratava de um produto que ele não encomendou e que foi enviado para ele por um site. Ele ligou para o site e no site informaram para ele que eles não eram responsáveis pelo ocorrido e que ele teria que pagar. Caso contrário, o nome dele iria para o SPC. Aí ele informou que o produto estava à disposição deles na portaria do prédio. E ele quer saber, doutor Santini, se o site pode fazer isso. Não, o Dionísio de Porto Alegre, você nota 10, fez tudo o que deveria fazer. Não encomendou, recebeu um produto, que a gente fica até com medo de abrir, porque se eu não encomendei, identificou que ele não fez a encomenda e teve o bom senso e o respeito de comunicar o site. Então, isso aí é importante. Comunicou, não interessa a resposta do site. Diz, ó, o produto está aqui e vocês façam o que bem entende. Eu não tenho nenhum registro de compra e não vou pagar. Então, Dionísio, deixa eles botarem o SPC e Serasa, teu nome, e nós vamos te orientar, tu não vai gastar nada com o advogado, vai entrar com uma ação por dano moral contra esse site. Então, o Dionísio pode dormir tranquilo, deixa o produto lá, né? Se quiser fazer um novo registro para pegar o nome ou por e-mail, etc., que fica uma prova documental, seria melhor. Faça, diz que é a segunda vez que está avisando e diz o seguinte, que não tem medo de ser colocado no SPC e Serasa, porque caso isso acontecer, vou entrar com uma ação no Poder Judiciário. Ponto. Essa palavra é chave. Doutor Santini, eu quero aproveitar e agradecer a inúmeros telespectadores no Facebook, que disseram várias e várias vezes que o Direito Consumidor, o programa que trata do assunto Direito Consumidor, é extremamente importante pelas presenças do doutor Santini e do doutor Bonato. Então, muito obrigado a vocês que fazem desse programa a beleza que é, né? É um programa de utilidade pública feito especialmente por vocês e para vocês. E eu agradeço aqui em nome do doutor Santini e do professor Bonato. Doutor Santini, a dona Jerusa mora na cidade de Santa Cruz. Faz mais ou menos cinco meses que fiz uma prótese com um dentista aqui na minha cidade. É uma prótese de acrílico, transparente, diferente daquelas de ferro. O dentista falou que a prótese era super resistente, tanto que tirou a mesma na parede, que atirou a mesma na parede para mostrar a sua resistência. Acabei fechando o negócio e paguei em torno de mil e oitocentos reais. Só que em questão de um mês, aliás, três meses, ao comer uma simples rosca, quebrei um dente. O dentista consertou, mas passado dois meses, ao comer uma pipoca, o mesmo dente quebrou novamente. Tentei conversar com ele sobre a devolução do produto, não obtive resultado. Ele quer me dar outro, que acabei aceitando, e quero saber como proceder para ter o dinheiro de volta, para fazer outro lugar. Ainda não fiz a nova prótese, pois o protético se acidentou. E aí, doutor Santini? Bom, Jerusa, né, de Santa Cruz. Primeiro, o nosso agradecimento pelos elogios, que não é só para mim, mas também para o Machado, para o Bonato. Realmente, nós estamos com vocês desde 2004. Mas, Jerusa, no caso, o conceito prótese, aí não dá para entender se foi um pivô ou um implante. Mas, pelo valor, pode ser qualquer um dos dois. Acredito que a Jerusa teve um orçamento primeiro, né, e antes de contratar. Isso já é uma prova documental. E aí, em três meses, quebrar essa prótese, mastigando uma rosca e depois uma pipoca novamente, leva a Jerusa a perder total confiança no produto e no profissional. mesmo que ele tenha demonstrado atirando a prótese na parede e não danificado. Então, eu diria o seguinte, ela volta ao profissional, e agora ele está impedido de continuar o serviço, mas ela perdeu a confiança, e diz para ele, olha, eu tenho só uma solução. Você tem que entender ao meu lado que eu perdi a confiança no produto e no serviço. Não precisa dizer que ele é nele. E se o senhor não me devolveu o valor que eu lhe paguei, eu vou fazer um registro no Conselho Regional de Odontologia, no CRO, contra o profissional. E você vai, Jerusa, entrar com uma ação aí em Santa Cruz, no Juizado Especial, para devolução e, inclusive, pedindo dano moral em cima desse profissional que não cumpriu com a sua parte. Esse é o procedimento que tem que ser feito. Doutor Santino, vou lhe fazer a última pergunta do programa, porque nós já estamos em cima da hora. O Júlio, aqui de Porto Alegre, ele é aposentado, esse é um assunto que acontece muito com muitos aposentados. Ele é aposentado, perificou que estavam descontando do benefício dele, mensalmente, o valor de R$ 33,00, que ele não autorizou. Fui ao banco em que recebo e me informaram que era referente a uma associação dos funcionários públicos. Pergunto se posso e como devo cobrar a restituição desses valores, já que nunca autorizei nem fui sócio de nenhuma associação. Barbada, Júlio. Eu tive a mesma situação contigo, já vou dar o nome da instituição financeira, Caixa Econômica Federal. Eu identifiquei, tinha lá descontado quase R$ 600 mil. E o valor era mais ou menos esse mensal. Então, em torno de 20 meses. Júlio, vai ao gerente, peça a ele que encaminhe um documento na tua presença, nesta associação, para o cancelamento imediato, porque você não autorizou, e a devolução imediata. Se o gerente se negar, você denuncia o gerente, a instituição financeira, ao Banco Central. Já vou dar o telefone. Porque um desconto, na minha conta, sem autorização expressa para ser descontada, é indevida. Então, é falha da instituição financeira que fez um acordo ou não fez e acordou com uma associação que essa instituição nem conhece para descontar um valor na minha conta. Isso é crime. É apropriação indevida. Então, Júlio, fala com o gerente, pode dizer que você foi recomendado e, caso contrário, você denuncia no Banco Central que é 0800-979-2345. 0800-729, aliás, é 979-2345. Eles atendem muito bem, fica um registro contra o gerente e contra a instituição financeira. E vai ter que acontecer. Não tenha a menor dúvida. Eu recebi de volta. Então, acho que é pacífico. E a segunda opção, se nada for feito, um juizado especial. Aí, sim, se o banco é um banco federal, tem que ser juizado especial federal. Não pode ser o juizado especial comum. Doutor Santini, mais uma vez, quero lhe agradecer a presença aqui nesse programa. Já lhe agradeci tantas vezes. E o senhor sabe que o senhor é convidado especial para qualquer um programa que a gente faça aqui na TVE sobre direito do consumidor. Muito obrigado, doutor Santini. Uma boa semana para o senhor. Igualmente, obrigado. Boa noite. Eu quero lembrar a todos vocês que amanhã, às 6 horas da tarde, eu estarei de volta aqui. Vou falar de direito do trabalho. A todos vocês, muito obrigado. Muito boa noite. E até lá. Tchau, tchau.